Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas eu te sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães Para provar que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim É tremendo quando um homem faz questão De agradar a Deus sem abrir exceção Esse alguém é perseguido Mas é grande favorito Pra ser honrado por Deus E vencer o inimigo Certo homem por nome de Mardoqueu Na porta do palácio era humilhado Por ser um judeu Mas diante do homem não se prostrava Só perante o grande Jeová Então Amã mandou-lhe preparar uma forca Para o matar Mas naquele dia Já o Rei Açoeiro Só me perdeu Pois ficou sabendo Que o livramento Alguém lhe deu Mas Amã logo ao chegar O Rei Açoeiro começou a perguntar O que devo fazer para um homem Cujo Rei veio agradar E Amã falou Pega a veste Põe nele Sua coroa Põe nele Manda alguém sair com ele Pelas ruas a gritar Eis o homem Cujo Rei veio agradar E Amã então pensou Este homem sou eu Mas o Rei lhe ordenou Faça tudo isso para Mardoqueu É aí que você entra na história Então agora o Leão de Judá O Amã que lhe persegue Propaganda de graça Pra você parar Seu inimigo fará essa empreitada Ele fará sua vitória divulgada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo Rei de te se agrada Em ferramenta contra ti foi preparada Ficar tranquilo Deus te livra da cilada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo Rei de te se agrada Vai ter virada Vai ter virada Tu és alguém cujo Rei de te se agrada Pega a veste, põe nele Sua coroa, põe nele rei Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar Eis um homem cujo rei veio agradar E a mãe então pensou Esse homem sou eu Mas o rei lhe ordenou Faça tudo isso para Mardoqueu É aí que você entra na história Então agora o leão de Judá O amã que lhe persegue Propaganda de graça pra você fará Seu inimigo fará essa empreitada Ele fará sua vitória divulgada Vai ter virada, vai ter virada Tu és alguém cujo rei é te sagrada Ferramenta contra ti foi preparada Fica tranquilo, Deus te livra da simbada Vai ter virada, vai ter virada Tu és alguém cujo rei é te sagrada Vai ter virada, vai ter virada Tu és alguém cujo rei é te sagrada Vai ter virada, vai ter virada Vai ter virada, vai ter virada Vai ter virada, vai ter virada Um dia lá do céu Deus te olhou E disse nesse aí Ninguém toca Por isso você é tão perseguido É estratégia do inimigo Você incomoda Você é um daqueles que Deus pega e não abre mão Escolhido, separado, foi ungido pra ser campeão Só agora, porque toda vez que você clama Deus responde e te dá a vitória O inferno perde tudo, investiu alto pra te conquistar Quando viu que não deu certo Usou meios pra te derrubar Se esconder nessa caverna Não resolve, Deus quer te usar Chegou a sua hora Acredita, vai à luta Deus garante, Ele é contigo Teu melhor amigo já foi decidido Quem vai impedir Este é o teu momento Se levanta Você vai fazer história Creia na promessa Quem te prometeu É fiel, não falha Está em suas mãos A tua vitória Chora aos pés de Jesus A sua história aqui na terra não acabou Teu inimigo ainda vai ter que te aturar Ouvir teu Deus falar Você tem tudo o que precisa pra se proteger Nenhuma alma preparada vai prevalecer Você nasceu pra vencer O inferno perde tudo e investiu alto pra te conquistar Quando viu que não deu certo Usou meios pra te derrubar Se esconder nessa caverna Nessa caverna não resolve Deus quer te usar Chegou a sua hora Acredita, vai à luta Deus garante, Ele é contigo Seu melhor amigo já foi decidido Quem vai impedir Este é o teu momento Se levanta Você vai fazer história Creia na promessa Quem te prometeu É fiel, não falha Está em suas mãos A tua vitória Chora Chora aos pés de Jesus A sua história aqui na terra não acabou Teu inimigo ainda vai ter que te aturar Ouvir teu Deus falar Chora aos pés de Jesus Você tem tudo o que precisa pra se proteger Nenhuma alma preparada vai prevalecer Você nasceu pra vencer Você nasceu pra vencer Chora aos pés de Jesus A sua história aqui na terra não acabou Seu inimigo ainda vai ter que te aturar Ouvir teu Deus falar Chora aos pés de Jesus Você tem tudo o que precisa pra se proteger Nenhuma alma preparada vai prevalecer Você nasceu pra vencer Você nasceu pra vencer Você nasceu pra vencer Foram noites intermináveis Eu só chorava Eu só chorava Bem no auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar a pé Perdendo Airbnb A pender A pande a subir Descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiço Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu soube ali Coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu soube ali Eu aprendi a ganhar Perdendo, aprendi a subir Descendo doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiço Tem coisa boa chegando E não importa o que eu sofri O que importa é que eu soube ali Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando E não importa o que eu sofri O que importa é que eu soube ali O que importa é que eu soube ali Eu soube ali Eu soube ali Sobrevivi Eu soube ali Eu soube ali Sobrevivi Quando estou fraco A Tua mão me fortalece Eu sinto a Tua presença Em mim, Senhor Sem Ti eu não sou nada Por isso eu Te clamo Vem, Senhor Me fortalecer Pois sei Que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a Ti como oração E a Tua destra veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho Que move terra, mar e céu Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abalha Ainda que a terra se abalha Ele permanece assim Fiel Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir E no tempo certo Fiel Fiel Tu és Um Deus fiel 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 Tu és Um Deus fiel 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 Tu és Um Deus fiel Fiel Tu és Um Deus fiel Tu és Um Deus fiel 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 Fiel, Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale, Ele permanece assim Fiel, Deus que nunca tardar Fiel é Sua palavra e no tempo certo Ele vai agir Fiel, Deus que nunca falha A mão de Deus é poderosa para te livrar Coloca anjos decemidos em volta para te guardar Ele bloqueia com escudo e capacete um escolhido seu E não tendo bons olhos a seu favor Está o batalhão do céu O que habita no esconderijo do Altíssimo descansará Receber-se fortaleza em quem você pode confiar Ele te livra do laço e da seta com seu grande poder Ele não dorme nem vacila um instante por amar tanto você Podem tentar te matar Com bala ou canhão pra te fazer parar Você é protegido, ninguém vai te tocar O plano do teu Deus na tua vida É lindo, ninguém vai frustrar Sua biografia foi escrita por Deus Já está registrada no cartório do céu Você é um filho amado, a menina dos olhos É o protegido, o protegido Não tem medo de cova, fornalha ou de leão O protegido enfrenta gigante, batalha ou furacão O protegido, o protegido 24 horas Tá na palma da mão de Deus O protegido, o protegido Não tem medo de algemas, ações ou de prisões O protegido é o profeta que Deus enviou para as nações O protegido, o protegido Só fala a verdade, o seu negócio é com o céu É o protegido É o protegido O protegido, o protegido, o protegido, o protegido E a vida no esconderijo do altíssimo Descansará Descansa É seu refúgio e fortaleza Em quem você pode confiar Ele te livra do laço E da seta com seu grande poder Ele não dorme nem vacila Um instante por amar tanto você Podem tentar te matar Com bala ou canhão Pra te fazer parar Você é protegido Ninguém vai te tocar O plano do teu Deus Na tua vida é lindo Ninguém vai frustrar Sua biografia foi escrita por Deus Já está registrada no cartório do céu Você é o filho amado, a menina dos olhos É o protegido É o protegido O protegido O protegido Não tem medo de cova Fornalha ou de leão O protegido Enfrenta gigante Batalha ou furacão O protegido O protegido 24 horas Tá na palma da mão de Deus O protegido O protegido O protegido O protegido Não tem medo de algemas, ações Ou de prisões O protegido é o profeta que Deus enviou para as nações O protegido só fala a verdade, seu negócio é com o céu É o protegido Está sempre guardado na palma da mão de Deus É o protegido, a menina dos olhos de Deus É o protegido Deus escolhe pra ungir a tela do povo E para vencer o gigante tinha que ser um homem só Davi estava no campo cuidando de ovelhas E pra fazer a diferença Deus usa o menor Davi chegou de repente e de joelhos se dispôs então A lutar contra aquele gigante com suas próprias mãos Não quis a armadura do rei, pois Deus dava poder e urrução E ali derrotou o gigante com sua funda nas mãos Deus usa o pequeno pra confundir os grandes Levanta do monturo necessitado E faz de um sonhador Rei de um grande reinado É ele quem usa, quem ele quiser Menino, um homem usa uma mulher Tenho certeza que ele vai usar agora Basta ter fé Levante suas mãos e receba a unção Pra fazer a diferença nesta nação Faça o índice de Jesus Peguem a salvação Faça como Davi, vença até o leão E proteja o rebanho com os cuidados então E o menor que Deus vai usar agora É você, irmão Davi chegou de repente E de joelho se dispôs então A lutar contra aquele gigante com suas próprias mãos Não quis a armadura do rei, pois Deus dava poder e urrução E ali derrotou o gigante com sua funda nas mãos Deus usa o pequeno pra confundir os grandes Levanta do monturo necessitado E faz de um sonhador Rei de um grande reinado É ele quem usa, quem ele quiser Menino, um homem usa uma mulher Tenho certeza que ele vai usar agora Basta ter fé Levante suas mãos e receba a unção Pra fazer a diferença nesta nação Faça o índice de Jesus Peguem a salvação Faça como Davi, vença até o leão E proteja o rebanho com os cuidados então E o menor que Deus vai usar agora É você, irmão E o menor que Deus vai usar agora É você, irmão E o menor que Deus vai usar agora É você, irmão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A OUVIR TEU NOME TEU SANTO NOME TODO SE CONFESSARÁ LOVADO SEJA O TEU NOME TEU SANTO NOME E MESMO SENDO PÃO COM TUDO QUE HÁ EM MIM CONFESSARÉM QUE SEUS E TERRA PASSARÃO MAS O TEU NOME ETERNO TODO GELHO DOBRARÁ A OUVIR TEU NOME TEU SANTO 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 NOME JESUS 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 TEU SANTO NOME TEU SANTO NOME TEU SANTO NOME TEU SANTO NOME FORAM NOITES INTERMINÁVEIS EU SÓ CHORAVA E NO AUGE DA MINHA DOR NADA ME CONSOLAVA Mas eu sobrevivi com a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar perdendo Aprendi a subir descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci diminuindo Apareci desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoa Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sorri O que importa é que eu Sonhe ali Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sorri O que importa é que eu Sobrevi Eu aprendi a ganhar perdendo Aprendi a subir descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci diminuindo Apareci desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoa E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoa Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sorri O que importa é que eu Sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi A CIDADE NO BRASIL Chegou ao teu limite Tens lutado tanto, porém não vê nada Parece que é o fim Ponto final da tua história O vento tem soprado E o que vai ser de ti agora? Ainda não terminou e não chegou ao fim Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir Ainda não acabou e não termina assim Aquele que começou a obra vai completar a história Vai ter reviravolta na tua história Vai sim, vai ter vitória nessa prova Vai ter mudança de decreto Vai sim, e não tem nada que impencar Deus tá quebrando o cativeiro aqui Tá quebrando as cadeias ali A glória de Deus chegou aqui Sinta aí, sinta aí A glória de Deus está aqui Ainda não terminou e não chegou ao fim Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir Ainda não acabou e não termina assim Aquele que começou a obra Aquele que começou a obra vai completar a história Vai ter reviravolta na tua história Vai sim, vai ter vitória nessa prova Vai ter mudança de decreto Vai sim, e não tem nada que impencar Deus tá quebrando o cativeiro aqui Tá quebrando as cadeias aí A glória de Deus chegou aqui A glória de Deus chegou aqui Sinta aí, sinta aí A glória de Deus está aqui A glória de Deus está aqui Adore mais, adore mais Ouça o barulho de correntes caindo Adore mais, adore mais O céu está se abrindo Adore mais, adore mais Olha só o que Deus faz Adore mais, adore mais A tua adoração está subindo Adore mais, adore mais O céu está se abrindo Adore mais, adore mais Adore mais, adore mais Por quê? Por quê? Reviravolta na tua história Vai sim Vai ter vitória nessa prova Vai ter mudança de decreto Vai sim, e não tem nada que impencar Deus tá quebrando o cativeiro aqui Tá quebrando as cadeias ali A glória de Deus chegou aqui A glória de Deus chegou aqui Sinta aí A glória de Deus está aqui A glória de Deus está aqui O sol que já vem brilhar O canto do sabiá É Deus falando comigo É a vida se manifestar Nas cores e odores das flores Na brisa que sopra amena No cheiro da terra molhada Pela chuva que cai serena É obra de Deus É obra de Deus Tudo isso ele criou Tudo isso ele nos deu Como prova do seu grande amor É obra de Deus Tudo isso ele nos deu Ai, como prova do seu grande amor Na semente que germinou A vida começa a sorrir É a beleza do broto que cresce Onde canta o bem-te-vi É o som É o som É o tom É o tom Harmonia do próprio Senhor É o concerto A obra de arte Do perfeito compositor É obra de Deus Tudo isso ele criou Tudo isso ele nos deu Como prova do seu grande amor É obra de Deus Tudo isso ele criou Tudo isso ele nos deu Ai, como prova do seu grande amor É obra de Deus Tudo isso ele criou Tudo isso ele nos deu Como prova do seu grande amor É obra de Deus, tudo isso Ele criou Tudo isso Ele nos deu aí, como prova do seu grande amor Já faz tempo que você está Numa prova sem fim Já faz tempo que o vento sobra Contra ti Mas eu quero te dizer Os seus sonhos não morrerão Você vai conseguir Já montaram arquibancada pra assistir Tua derrota Mas não sabe que com Deus você já tem Hora marcada A sua velha história Deus vai apagar agora E uma página de vitória Deus vai escrever pra ti Ele entrou na guerra Derrotou o gigante Você é pequeno Mas seu Deus é grande Sua força é inabalável Seu poder é inexplicável O mundo para Pra vê-lo agir Vai acontecer Um revólito em sua vida Uma reviravolta Aonde não houver saída Deus vai abrir portas E você vai ser exaltado O mundo vai ser exaltado O mundo vai saber Vai ver o seu retrato No noticiário Você será manchete de um anonimato Deus te fará um vencedor O mundo vai ser exaltado Ele entrou na guerra, derrotou o gigante Você é pequeno, mas seu Deus é grande Sua força é inabalável, seu poder inexplicável O mundo para pra vê-lo agir Vai acontecer um revolício em sua vida Uma reviravolta, aonde não houver saída Deus vai abrir portas e você vai ser exaltado O mundo vai saber, vai ver o seu retrato no noticiário Você será manchete de um anonimato Deus te fará um vencedor Vai acontecer um revolício em sua vida Uma reviravolta, aonde não houver saída Deus vai abrir portas e você vai ser exaltado O mundo vai saber, vai ver o seu retrato no noticiário Você será manchete de um anonimato Deus te fará um vencedor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto